Música Só existe transformação com sonhos na vida e na arte Só existe vida plena com solidariedade entre as partes Nos ensina a natureza e os povos os estrais A ciência é humana, ao saber a extensão Nossa esperança é teimosa e guerreira Tem a força da Amazônia que hoje canta o coro de forças vermelhas Quero toda a vida viva, nosso canto é vital É vermelho, é Brasil, é Parintis, é o festival Tem a força da Amazônia que hoje canta o coro de forças A amazônia que hoje canta a vida Cucumbá é arte popular Pra brincar e lutar pela fama, a pena, a humanidade, a nação Cucumbá é arte popular É cultura da castilha dos trans, a dignidade e a transformação É legado de mestre do mundo Garantido por toda a vida ao lado do povo Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Cucumbá é arte popular Pra brincar e lutar pela fama, a humanidade, a nação Cucumbá é arte popular É cultura da castilha dos trans, a dignidade e a transformação É legado de mestre do mundo Garantido por toda a vida ao lado do povo Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Quero toda a vida, vida Nosso canto é vital, é terreiro, é Brasil, é Florentins, é um festival Quero toda a vida, vida